Carlos tenta se reaproximar de seu amor. O que está fazendo aqui? Mesmo que não goste, a sua filha também me ama. E ela nunca vai deixar de me amar e nem eu a ela. Mas o orgulho toma conta de Fernanda. Ainda não acredito que você é mãe. Como vai o casamento? Você é feliz? Tão feliz como você deve ser no seu. Nesta quinta, seis da tarde. A única mulher com quem algum dia eu pensei em me casar foi com você. Um caminho para o destino. Um caminho para o destino.